Uma coisa pessoal, Senhor, me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Uma coisa pessoal, Senhor, me abuscarei E abuscarei, que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Senhor, Tua graça me basta Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, Tua graça me basta Senhor, Tua graça me sustenta 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 Senhor, Tua graça me sustenta